Fala pessoal, tudo bom com vocês? Estou aqui na Guabiruba, bairro Laja do Baixo, mais uma casa para venda, vamos conferir? Bom, aqui o imóvel fica no bairro Laja do Baixo, o lugar já é pavimentado, tá bom? Detalhe, tá? Teremos 15 metros de frente e laterais de 40, serão 520 metros quadrados de terreno e de casa teremos 85 metros, tá? Teremos o começo de uma varanda bem ampla mesmo, tá? Teremos dois quartos e um banheiro, vou entrar aqui pelo imóvel, vou mostrar pra vocês sala e cozinha separado, tá bom? Aqui no caso é a sala, vou mostrar aqui a parte da cozinha, tá bom? Caso queira, pode tirar aqui essa parede e fazer um living junto, certo? Primeiro quarto, quarto bem grande, teremos o segundo quarto, tá? Olha só que bacana, como eu comentei, 85 metros quadrados de área construída, tem espaço aqui nos fundos vou mostrar agora o banheiro pra vocês, olha só o banheiro, olha só aqui a parte dos fundos temos já fogão e lenha também, olha que bacana, certo? Detalhe, temos um espaço aqui ainda muito grande, tanto na lateral, certo? Aqui deve ampliar e fazer uma garagem de coberta ou se não aqui, né? Detalhe, nos fundos teremos a questão no ribeirão, então aqui fica a PP mas mesmo assim é um terreno enorme, são quase dois lotes, tá bom? Olha só que bacana, caso tenha interesse me chama logo abaixo, valeu? E é claro, se você gostou desse imóvel aqui, ou de outro imóvel que publiquei casa, galpão, terreno, sítio, logo abaixo tem o meu telefone ou no final posso crédito, valeu?